E aí galera, como é que vocês estão? Gente, seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente tem interesse em saber e curiosidade que é a casa onde eu moro e os meus pais, né? Pra quem não sabe, meus dois irmãos não moram comigo, né? Ele já viveu por aqui, pra quem não sabe o vídeo mais antigo era aqui e eles se mudaram por uma nova casa Então, quem mora aqui sou eu e meus pais e é isso Tipo assim, aquele vídeo que eu fiz em invadir a casa dos Hunters Lá, gente, muita gente falou que eu vivo lá Gente, eu vivo lá, mas só pra trabalho Aquele vídeo foi o único dia, assim, que eu consegui aproveitar aquela casa de verdade Sabe? Entrar na piscina, assistir um filmizinho Então assim, geralmente não dá tempo Porque tipo, quando eu termino o serviço lá, eu já venho pra casa, quero meu quartinho e acabo ficando em casa Então ó, pra começo, eu vou mostrar o meu quintal Gente, ó, quintalzão, bruto, carrinho da minha mãe Aqui, quintalzão Gente, liga não, a casa nossa é assim mesmo, ó Aqui a gente tá com uma motinha pra fazer grau Que eu quero trazer pra vocês Que é o seguinte, ó, aqui é tudo muito simples, gente Vocês podem ver, nossos cachorros, já mesmo, é assim mesmo Ó, começo de conversa, nossa sala Salinha, bruta, TVzinha, sofá E nossa casa é assim mesmo, ó Vai ficando coisa pra tu que canta, assim, ó Pra quem não sabe, muita gente casa E cada um que vem vai te ensinar as coisas, ó Tem coisa do James, tem coisa do Léo, do Renan Tem coisa de todo mundo aqui em casa E ó, quadrão lindo que eu ganhei Aí a gente já começa aqui Temos um corredorzinho, cozinha Um espelhinho Aqui é o quarto do meu papai e mamãe Ó, eu vou mostrar muito, né, privacidade é bom, né, às vezes Minha cozinha Ó, cozinha, como eu falei, gente, eu vou até acender a luz Nossa casa fica assim, ó Pra quem não sabe até fazer um temporal Acordo, né, já colocou duas coisas pra ver Pra não chover, ó Cheio de coiseira Não sei se na casa seja assim Mas na minha, tô mostrando a verdade Que geralmente eu vou falar assim Ah, eu vou arrumar a casa Pra fazer vidinha De que a minha casa tem isso Não Mas vocês já viram que o meu jeito não é assim Eu mostro mesmo Então, aqui, casinha Cozinha Quartinho da bagunça Meu banheirinho Tentei pegar o chupochão E aí, gente, pra quem não sabe Esse é meu quarto Vou começar mostrando Ó, meu quartinho É bem simples, ó Montei com as coisas que eu tinha, ó Eu tenho essa estante lindinha Que eu montei Todas as coisas que eu já ganhei Eu gosto de deixar aqui Pra quem não percebeu Eu sou muito fã do mar, né Tipo, a minha tatuagem é relacionada É... Eu tenho várias coisinhas E gosto muito de Harry Potter Também tem o presentinho que o Renan me deu Um quadro do Wells Pra quem não sabe Achei no brechão por cinco reais Isso aí, mano Ó, adoro Adoro esse tipo de coisa Aqui, TVzinha Essa mesa, essa mesa, gente Pra quem não sabe, era do boquinha Ó o que eu montei Eu sou virginiana, tá? A gente já começa assim Eu gosto de organização Então, ó E eu nem adoro biju Então eu montei tudo isso aqui, ó Tops Meu cantinho Acho que esse é o meu cantinho preferido Do meu quarto Aqui a gente já tem as arvinhas do Harry Potter Que eu ganhei do meu irmão E esse aqui também são coisinhas Que eu ganhei Ó, que eu fiz lá em Gramados Eu ganhei da Larinha Esse aqui é uma coisa muito legal Esse aqui Toda vez que eu viagem pra praia Eu tento trazer várias conchinhas Tá vendo? Aí, tipo Como eu já vi Já conheci algumas praias Eu vou juntando Loizinha Presente do Gui Do Gui Arvinha Tudo, gente Foi o xodózinho Eu falo É simples, meu quarto Não tem muita coisa Não tem pintura Não tem nada Bagunça atrás Faltando aqui Assim mesmo Bagunça em cima E, ó Guarda-roupinha E esse aqui, gente É meu cantinho de sapato Tô precisando aumentar a prateleira Mas, ó Esse aqui Eu que montei também Eu e meu pai Eu peguei essas madeiras Falei, eu tenho o Pinterest, né, gente? Ó, essa bagulha eu também peguei no Pinterest Fui na madeireira e falei assim Vou montar Peguei e montei, ó Falei um cantinho aí Até aquele negócio lá, ó Eu achei na rua Peguei e pintei Pra quem não sabe, gente Se tudo der errado Eu ia fazer design nos interiores Olha isso Porque eu gosto Aqui eu não soubeu Guarda-roupa, não Senão vocês vão chorar junto comigo Sou virginiana, mas não tanto assim, né? A sopa tem que organizar Ó, então esse sim Meu quarto Bem simples, ó Vem de boa Mas é meu cantinho Demorei pra montar assim De jeitinho que vocês estão vendo Porque cada coisa foi conquistada, ó Essa cama que eu peguei do meu irmão Essa aqui eu peguei do boquinha E esses restantes aqui, ó Eu fui montando aos pouquinhos Guarda-roupa já era de casa e tudo Mamãe, papai que comprou E isso, ó Coisinha também E aí, gente Minha casa Pra quem não sabe É simples Tipo, é bonita É grandona Eu gosto Tipo, ela é bastante espaçada, tá vendo? Mas então É isso Ah, vou mostrar o quintal pra vocês Pera aí Ó, gente Pra quem não sabe Tem essa parte da cozinha Cozinha, fogão Nossa, negócioira Aqui, gente Lavanderia Pra quem não sabe Roupaiada Outro quartinho E ó Aqui Ó, falei pra vocês Tá chovendo E aqui, então Pede bananal Gente, essa aqui É a parte preferida da minha casa Bananal, véi Olha Eu vou tentar achar uma foto Que eu tenho Que foi quando eu cortei Essas bananas aqui E assim Quem não sabia Meu pai não vai se revezando Uma vez ele corta Outro eu corto E eu gosto A gente faz isso aqui Derruba isso aqui E corta e não come Mas ó A motinha R3 do Gui Que não sai daqui Vamos lá, gente Pera aí pra ele montar essa moto Pelo amor de Deus Olha, ó Aqui E aqui, ó Mais bagunça, ó, gente Essa é a realidade Que ninguém mostra pra vocês Ó, igual eu falei Essa casa, gente A gente já mora Acho que faz uns dois anos E eu amo morar aqui Porque, ó É um silêncio E fora que você acorda, ó Essa tranquilidade Que você vem aqui pro fundo Monta umas cadeirinhas E fica de boa E, ó E vai cair um temporal Mas é isso, gente Eu vou lá pra frente Gente, seguinte Aí eu vim aqui pra frente Eu falei assim Nossa, eu ganhei uma caixa de bombom, né Fui pegar o bombom Que eu deixei de raptar Pegaram bem, ó Sacanagem Ó, assim, gente Assim na casa de vocês Quando eu compro alguma coisa De comer Desde a sanejadeira Quando você vai procurar Não tem mais Você tem que esconder Desde a sanejadeira Se vocês usam essa técnica Vocês que tem irmão Mas você tem que esconder Lá no finalzinho Aí quando eles acham Aí você fala assim Não, eu não acredito Que você fez isso Que você escondeu É assim Ó, aqui tá minha motinha Linda Deu até vim com ela E agora tá chovendo Mas tá bom Deu tempo de vir com ela Não tô andando muito Por causa do meu pé Mas logo, logo Quero voltar ativa Quero trazer o motovlog Nervous pra vocês E, gente, é isso Minha casa é assim Prona mesmo Assim, é gostosinho E é isso, gente Agora eu vou Tô em casa Hoje já é final de semana Ficar de boa Esperar meus pais chegar Geralmente final de semana Aí meus pais Vai ficar na sala Achando os filmes Ou aí a gente vai com meus irmãos Ou a gente vai dar um rolê Aí fica por aqui Aí, gente Ó, bem de boinha TVzinha, cachorro E como é na casa de vocês É assim? Tudo mesmo? Você pode fazer igual eu? Ou vocês tem A mãe de vocês mantém Tudo organizadinho? Ou tem aquelas Uma coisa que eu tiro o pire Que toda a avó tem Aquelas estantes de taça? Nossa, eu sou doido O dia que eu tiver uma casa Vai ter isso, gente Mas é isso Eu vou esperar meus pais chegarem E depois eu volto aqui com vocês Tá bom? Paizinho já chegou de Camaro Ô, meu filho Eu quero estar igual o seu um dia, hein? Mas você anda de fogão, ué? Não, mas um dia eu quero estar igual o seu Ué, só andar Tô fazendo um vídeo Mostrando a casa É, o rancho O rancho Mostrei a bananeira Que nós tava precisando tirar Não, minhas bananas As bananas vai comer É, pra dar comer Não, pra quem não sabe Que os vizinhos Vem que o pé já tá se formando Os vizinhos já começam a chegar perto Ou tem banana É dessa forma, né? Vai mostrar o rancho É daí, chega aí, pô Fica à vontade na minha casa Ó, gente, pra quem não sabe Meu pai é tão virginiano mais que eu Que ele tira o tênis pra entrar E eu Ele vê eu entrando de tênis Ele já faz assim, ó Não, não Limpinha Pai, o que que nós vamos fazer Esse final de semana? Papai, tem um monte de coisa Que nós vamos fazer Olha lá O que? Limpar a chão, não? Pescar Pescar? Ah, eu vou fazer o que? Tá, maluca Se eu for pescar Eu quero que minha paciência Tá lá mesmo Gente, mas é isso Vou Não vai ver o que não vai fazer Se não vai deixar um filminho Comer uma pizza E é isso Quem sabe depois eu volto aqui pra vocês Gente, ó Pra quem não sabe Tem a chuchuquinha A cacau Ai, ele me deu pra ver A cacau, vem Ó, gente Aqui a gente tem o Pedrinho Coisa mais linda Neném Ele no paraquedos Gente, só morde E tem o cupinho Que tá com a minha mãe Olha Oi, meu Deus Que coisa linda São os dois Gente, eu não acho dó Minha mãe saiu Minha mãe quando sai Ela sempre sai com um cachorro O outro Se você parar lá na rua Pode ver que ela vai estar Com uma dessa aqui Ou a casinha de cachorro Um para o outro lado E aí, gente Mostrei minha casa Pra quem tinha curiosidade Ó, meu Deus Ele tentou subir Não conseguiu Vem, bebê Vem, neném Ai, mas você é mulher Você quer subir? Então vem Deixa eu pegar você Ah, gente Só me morde Mas é isso, Tony Se vocês gostou Já deixa aqui no comentário O que você deixou O que vocês esperavam Logo, logo Vem o projetão Da casa nova Pra gente Tô muito animada também Mas Mas essa casa que a gente mora Pra mim já é top demais É um casão, mano Pra onde a gente morava antes E a gente já era feliz Então hoje é só uma conquista a mais E o importante de tudo Não é casa, não é nada É tá com a família Tá todo mundo bem Todo mundo unido Então É isso Vocês podem ver Gente, é como você, gente Ó Vida que seca Cachorro no sofá É isso Então Gosto muito Gosto muito daqui Onde eu moro Principalmente Tá com a família Então Então é isso, gente É Logo, logo Casa nova Vamos tá todo mundo animado Vou nem mostrar vocês Que meu pai tá dançando ali Tem nem vergonha Mas, gente Então é isso Vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostou Já deixa aqui no comentário E o que conta Eu já quero na minha casa Principalmente Tô doida pra saber, gente Então Valeu É nóis E fui Vamos finalizar o vídeo Com essa fofura Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Ai Ô, bebê Não cai se não Dá um tchauzinho Tchau Tchau Tchau